Bem-vindos ao Bangas, e é assim que a gente começa o vídeo. Sim, com você já deixando o like aí, se inscrevendo, quem ainda não for inscrito, porque a gente vai estar jogando aqui de bonecão e bonecão que eu troquei os emblemas ali. Vou tentar fazer uma build meio... diferenciada. Quer dizer, não é tão diferente assim do que ele build, a galera. Mas eu vou tentar fazer uma parada aqui meio... diferente do que eu geralmente faço. Então, vamos ver aqui. Vou começar fazendo essa botinha de defesa física mesmo, porque eu provavelmente vou estar jogando aí contra uma Hilda, galera. Hilda de emblema de X1. É Olascas. Mas vamos lá, galera. Essa build vai influenciar, inclusive, aqui até na minha postura de jogo. Vamos ver o que é que dá pra gente fazer aqui, galera. A Hilda já tá aqui. Vamos chegar aqui no... Nama... Namacetada. Eu quero pegar a level 2 na real, galera. Opa. Deixa eu recuperar a vidinha aqui. Ela vai vir querendo macetar a gente, galera. Mas aí a gente tá com os bichinhos daqui, tá ligado? Vem recuperando vida tranquilão. A treta que eu acho que ela vai pegar a level 2 primeiro. E ela tá de executar. Isso me prejudica. Cadê meu level 2, moletão? Cadê meu level 2, Amutu? Ah, Amutu, meu level 2. Tá. Eu vou na base logo, que ela vai tentar invadir aqui só pra usar o eliminar. Mas eu acho que eu recupero vida aqui, hein, galera. Nem vou na base não, mano. Eu consigo recuperar a vidinha aqui. Rildão é full opressão mesmo. Não tem muito o que fazer, não, galera. Eu vou fechar meu colchote logo aqui. Enxablau. Fica aí paradão aí. Vai, Rildão. Daqui a pouquinho que até tá guardado. Relaxa. É só meu regenero a voltar, que eu jogo mais safezinho aqui. Vou ficar pegando um XP aqui. E fé, tá ligado? É a parte que eu recupero vida, Rildão. É a parte que eu recupero vida, Rildão. Não vai conseguir frisar, porque esse minion ali vai dar um passinho pra frente, cara. E é aqui que a gente arruma um BO, porque ela vai vir pra cima de mim. E eu já vou começar aqui a curar a minha vidinha. Toma. Já foi um. Agora a gente puxa aqui rapidinho. Pra gente poder virar na turtle logo lá com a galera. Bora, já vou abrir meu ult aqui. Tô só enrolando aqui pro meu time fazer a turtle lá, galera. Que isso? Ué, 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 ué. Como é que eu subi no cara, mano? Nem eu... Família, nem eu sei como é que é... Eu não apertei o botão da ult, mano. O que que aconteceu, muntum? Bom, toma aqui, galera. Mas eu não sei o que que aconteceu, não, na real. Porque, assim... Eu não apertei o botão da ult, não, família. Se eu tivesse apertado o botão da ult, tá ligado? Eu já tava pronto pra usar a 1 e a 2 ali, mano. Tomei um susto, fui só na 1 mesmo. E fé. Ah, tá bom, tá bom. Não tá ruim, não. A gente conseguiu fazer turtle lá. Ainda peguei uma assistenciazinha. Vamos... Vamos começar aqui, ó. A gente ia puxar nossa lanezinha. Vamos começar a sair pra dar uma rotacionada também. Eles acabaram de fazer a gotinha. Provavelmente tem algum gank vindo aqui. Não, não. Acho que o Dairoff ia subir, mano. Não, tá ali, ó. Ele vai fazer o blue dele. Eu vou limpar isso aqui, meu irmão. Essa... Essa caçarola aqui também dá XP. Bora. Pronto, ali, ó. Vai dar um pouquinho de XP. Rildão tá level 5 ali. Vai frisar não, Rildão. Rildão subiu, mano. Não, tá aqui, tá aqui. Aqui tá safe. Daqui a pouquinho o Rildão vai começar a tomar soladeco, família. Pronto. Vou fechar meu corta-cura. Depois eu vou partir pra um itemzinho aqui. Bem... Bem bacaninha contra a Rildão. Errou aí, Rildão. Errou aí, Rildão. Foi. Deixa eu ver o que ela tá fazendo de item. Tá partindo pra sete mares, mas ainda não fechou não. Tá bom, então. Vamos dar o stunzinho aqui. Pronto, farmemos. Eu ainda tô com mais XP que ela, galera. E eu ainda tô com mais vantagem de XP que ela, tá ligado? É agora que a brincadeira começa, hein? Meu jungler tá lá pra cima. Deixa eu já bater na Tartó aqui. Eu queira pegar essa... Pegar essa pamonhinha. Opa, a Rildão subiu, hein? Bora, fé, 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 fé. A Rildão subiu, a gente ia puxar tudo aqui. Bom que o time até fez a bola aí em cima, tá ligado? Nossa, a gente vai ganhar um goldzinho aqui agora de vantagem braba, meu chapa. Não só aqui, como a gente também vai ganhar um goldzinho da Tartó, né? Pronto. Agora vamos fechar isso daqui. O time consegue garantir ali? Acho que consegue de boa, galera. Vamos tentar puxar aqui rapidinho. Vou obrigar ela pra... Pra ir pra lane. Hilda. Você não vai subir pra rotacionar assim não, né, Hilda? Então tá, vai lá, vai. Boa sorte, Hildão. Vou lançar ele descascas aqui na sua torre, vai. Toma um stunzinho aí e fica de boa aí, stunadinho, vai. Ô, você lutou, caramba! Nossa, isso aí sim, Hildão, me deu um dano. Você não faz ideia, cara. Pronto, recuperei a vida. Vem, Hildão, vem, Hildão, vem, Hildão. Vem brincar de macetar aqui, vem. Você não quer me bater? Então venha. Vamos puxar isso daqui, já vai chegar outra wave. Ah, você não tá fazendo isso, não. Você não está fazendo isso, não. Toma aí, ó, stunzinho pra você, ó. O que é isso, Hildão? O que você tá arrumando das ideias? Sobe! O que você tá arrumando das ideias, Hildão? Você vai trazer pra cá, cara? Você vai do mesmo jeito, vai ficar tomando dano aí, cara. E agora, Hildão? E agora, Hildão? Vai aonde, Hildão? E agora, Hildão? Toma recalzinha aí, até perca a torre aqui, meu irmão. Mas eu vou levar a tua agora. Mete Proxy aí, vai, meu chapa. Acho que dá pra gente levar essa torre daqui, galera, na trunce. É onde o Dara fitar, isso me preocupa um pouquinho. Mas eu vou ter mana pra ultar e tá bom. Oh, duas torrezinhas já na mão. E a terceira agora, galera. Valeu a pena, Hildão? Mete esse Proxy aí, cara. A gente joga pro futuro, meu chapa. A gente entrega um objetivo pra levar a Dara depois. É. Hum, beleza, vai. Quer brincar, Hildão? É que eu não vou ter mana, tá? Mas vou mandar uma figurinha aqui pra você. E vou meter o pé aqui pra Turtle, vai. Isso aqui é muito bom, meu irmão. Esse bonecão daqui é muito bom. Bora errar, Hildão, que eu só tenho mana pra ultar, cara. Eu não tenho mana mais pra nada, inclusive. Eu vou fazer um itemzinho aqui já, já. Opa, deu tempo de eu dar aquela estunadinha aqui, hein, galera. Mas acho que eu corro... Hum, não corro, não. Vamos tentar aqui só sair vivão mesmo, galera. Não era pra ter fightado ali esse pá, não. Mas vamos, vamos base ali que deu ruim. Eu vou entregar essa torrezinha daqui porque a Mia tá levando lá no top também. Então a gente entrega um objetivo pra pegar outro, tá ligado? Agora vamos ver aqui a build da galera de lá. Ah, tá, a Bia tá fazendo uma buildzinha meio exótica ali. Então a gente tem liberdade pra fazer esse item daqui, meu irmão. Até chegar a estunar aqui, mas tá bom, vai. Eu já sabia que a gente ia acabar perdendo essa torre mesmo. Mas pensa pelo lado positivo, família. A gente vai ter dois tanques, meu irmão. E umzinho farmou e farmou. Não foi pouco. Calma aí, Cufrão. Pega leve, amigão. Pega leve que eu deixei no slow push aí, ó. E o Dom vai ser obrigado a segurar a gente fight. Tá lá no top, hein. Calma aí que eu já chego, galera. A gente... Mia de Deus. Não faz isso não, Mia. Não moita não, Mia. Nossa, boa. Eu estunei o Dyraff. Bora, galera. Fé. Tu pensa que eu não vou atrás de tu, não. Você pensa que eu não vou atrás, não. Você pensa, tanquezão. A Hilda como vai lá, ó. Puxando tudo. Vai perder o mid, Hilda. Não adianta. O Detzinha já tá tendo lá. Não vou nem lá, não, galera. Vamos botar aqui, vai. Pensando que, ô, faixa que eu não vou atrás, não, é? Tá pensando que eu não vou atrás, não, é? Você vai me puxar pros caras? Então tá, vamos. Então vamos, Belo Henrique. Não vamos, Belo Henrique. Mas assim, eu vou recuperando vida, meu chapa. A Mia como vai, rapaz? Olha. Olha a Mia como vai. Vamos fechar mais o itemzinho de vida. Vamos ver aqui se a Beatrix tá fazendo. Não tá fazendo caçadora, não. Ainda tá partindo pra desespero. Que maravilha, cara. Eu vou segurar essa wave aqui, mano. Que o Kufra vai tentar segurar mesmo. Coisa de maluco. Tanque farmar. Eu de tanque farmando, tá ligado? Mas é diferente, vocês sabem. Pronto. Puxamos aqui, deixa o time fazer o Lorde lá. A gente segura aqui a bagaça toda. Dá um stunzinho aqui no tanque deles. E o Lorde é nosso. Vocês vão vir pra cima? Vocês vão vir pra cima, cara? E aí, tanquezão? Vai correr pra onde, meu chapa? Deixa eu pegar minha bolinha aqui. Que isso, galera? Mas a gente acabou de fazer o Lorde Família. Vocês se mataram aí do nada, galera. Vamos puxar aqui. Agora a gente vai lá no top. Lá cuidar do Rildão. Vamos lá. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer aqui de item, galera. Eu vou fazer isso aqui logo. Só pra garantir, vai. Só pra garantir. Puxa não, Odete. E aí, Rildão? E agora, Rildão? E agora, Rildão? Cercaram, né? Tá bom. Fui que só queria pegar assistência mesmo. Conseguimos pegar assistência. E fé. Porque eu tô com pouquíssima assistência, galera. Meu trabalho tá sendo de controlar as waveszinhas daqui. Mas eu tô com pouquíssima assistência. Tá ligado? Bora, Raleezão. Puxa rápido aí. E fé. Acho que dá pra gente levar um midi. O bot cai sozinho. Ah, explodiu a torre. Mas tá bom. É, só abrir o ult aqui, ó. Que todo mundo sai correndo lá, galera. Fora, fé. Foi só literalmente. Abre o ult que todo mundo sai correndo. Ó, o bot já foi. A gente não consegue levar midi não, mas tá bom. O bom que aqui tá puxado pra gente. Vai chegar mais minion lá. E a gente pode forçar midi aqui também, ó. Aliás, a gente deveria forçar o midi, mano. Já que não vai forçar midi... Vamos lá bater no top, né? Bate rápido aí. Bate rápido aí, beautiful. Eu vou ficar, meu irmão. E eu fiquei ali até praticamente bater, boa. Falta pouquinho agora pra gente conseguir levar, mano. Que isso? Bora, minha. Mete o pé aí, meu irmão. Até tentei tancar pra você, cara. Até mais... Pronto. Conseguimos levar mais uma torrezinha ali. GG, galera. Literalmente agora só dá GG, família. Até gastar meu flashzinho aqui. E pronto. Xablau. Nem riu-dão, meu irmão. Pra parar os metinhas. Nem riu-dão. Vamos ver os statszinhos aqui. Eu acho que eu fiquei prata. Se a mão tu me deu ouro ali... Eu mereci o ourinho. Eu mereci o ourinho por causa do controle de wave ali. Eu merecia, mas foi pratinha. Tá bom, galera. Não tem problema não. Quando você joga na XP lane, você já espera isso. Mas ainda foi melhor aqui porque o time jogou bem. Então, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Um beijo no coração. Espero vocês no próximo vídeo. E falow!